Sua audiência, o assunto agora é muito importante, muito sério, principalmente pra você mulher. Que as mulheres conquistaram o seu espaço, a gente já está cansado de saber, já falamos muito por aqui em relação a cargos, a própria dona de casa também, que tem muitas funções diariamente, que consegue, assim como a gente, assim como eu aqui também, fazer várias funções no dia a dia e conciliar esse tempo. O problema é que muitas mulheres ainda são vítimas de agressões, e as mais variadas agressões, esse número infelizmente tem aumentado. Pra falar um pouquinho sobre isso, hoje é a doutora Emanuele Bajo, da Delegacia aqui de Francisco Beltrão, Delegacia da Mulher. Seja bem-vinda à nossa programação. Obrigada. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais, primeiro fazendo uma avaliação em relação ao número de incidências do ano passado e de agora. Aumentou ou diminuiu? Veja bem, Carol, nós terminamos 2016 com uma média de 40 inquéritos policiais por mês. Mais de uma mulher acredita por dia em Francisco Beltrão. Mas, infelizmente, em janeiro e fevereiro de 2017, nós sentimos um aumento bastante substancial. O número de atendimentos praticamente dobrou. Então, nós percebemos, assim, de uma forma negativa de que as mulheres estão sendo, talvez, mais vítimas de crimes. Mas, pelo lado positivo, de que elas estão nos procurando bem mais do que procuravam anteriormente. Elas têm mais consciência dos seus direitos. Inclusive, analisando uma reportagem veiculada na Gazeta do Povo, de acordo com o Ministério da Saúde, 25 mulheres por dia são internadas. Isso também é um número bastante alarmante no Paraná, né? Sim, o Paraná sempre figura entre os estados com o maior número, com o maior índice de denúncias sobre violência doméstica. Mas nós temos que ver isso também sob a perspectiva positiva. Porque o que significa dizer que as nossas mulheres, que as mulheres paranaenses, elas estão instruídas e estão procurando por ajuda. Não necessariamente um estado que esteja no fim da fila, né? Como aquele que menos tem violência. Não é necessariamente aquele que menos tem, mas aquele que menos denuncia. A gente costuma falar muito, então, em relação a isso. Mas eu gostaria que a senhora falasse também o que, de fato, é agressão. Quando a gente fala em agressão, a gente lembra em agressão física. A primeira mensagem que vem à nossa cabeça. Mas é claro que tem vários outros tipos de agressão e as mulheres devem ficar atentas também. Sim, a Lei Maria da Penos trouxe diversas formas de você atingir um direito da mulher, né? Quando se fala em agressão, vem à nossa mente sempre a lesão corporal, uma agressão física. Mas ela pode ser verbal, pode ser moral, pode ser sexual, patrimonial. Então, aquela mulher que é reprimida e não pode dispor do objeto do seu trabalho, do seu salário, da forma que ela quer, ela também sofre uma agressão patrimonial. Tudo isso é protegido pela lei e qualquer mulher que sofra esse tipo de violência pode nos procurar na delegacia. Nós já falamos muito também em relação às mulheres que são dependentes dos maridos, que às vezes acabam sofrendo esse tipo de agressão, mas por consequência não tomam outra iniciativa por não ter para onde ir, por não ter a questão financeira também bem complicada. Esses índices continuam? Essa é a principal mulher que é mais agredida hoje? Sim, não necessariamente. Nós percebemos que a dependência financeira já não é o principal fator. Trata-se mais uma dependência social, uma dependência psicológica, ela não consegue se libertar daquilo porque foi criada, de repente, com uma impressão de que a família é o mais importante. De fato, é. Mas você não quer seus filhos crescendo numa família em que a briga é constante, né? Então, crianças nesse meio normalmente refletem essa atitude no futuro. A mulher vítima de violência hoje não necessariamente é dependente financeira do marido. Agora, na maioria das vezes, ela tem uma dependência psicológica. A maioria é independente, trabalha, teria condições de se sustentar, mas vive talvez numa condição psicológica que não permita que ela reaja diante dessa violência. E o que assusta realmente nos últimos dias, a gente tem visto, não aqui em Francisco Beltrão, mas de maneira geral, são pais, ex-maridos que estão descontando nas crianças ou até mesmo atingindo essas pessoas, essas ex-mulheres desta forma, que é muito mais assustador, né, doutora? Sim, Carol. Nós temos as medidas protetivas de urgência. E dentre elas, o que pode ser requerido é uma questão de regulamentação de guarda, de de repente que essas visitas de pais separados, quando o pai é agressivo, naturalmente, sejam feitas sob supervisão. Então, todas essas orientações, as mulheres podem receber lá na delegacia. Se elas tiverem qualquer dúvida, podem nos procurar. Nós passamos todas essas orientações. Então, existem várias formas de minimizar o risco que tanto a mulher quanto as crianças sofrem. Qual que é o primeiro alerta que a mulher deve ter em relação à agressão? É bem difícil falar isso em relação a relacionamentos, né? Mas, de repente, uma mudança de comportamento muito brusca no seu companheiro, alguma mudança que você nunca tinha observado nele, sirva de alerta. Mas o mais importante é a mulher ter consciência de que, quando aquela atitude, há ameaça. Quando ela acha que aquilo pode ser grave para ela. Porque, às vezes, uma palavra dirigida a mim não soa como ameaça, mas para você pode constituir uma ameaça, né? Então, quando a mulher se sentir ameaçada, injuriada, ela pode nos procurar, né? Se for o caso, registramos a ocorrência, fazemos o pedido de medida protetiva, tudo certo. Ou passamos até uma orientação para ela do que pode ser adotado naquele caso específico. Números para denúncia também, para que as pessoas possam colaborar. De repente, tem alguém que tem medo, inclusive. E é extremamente sigiloso, né? É importante que as pessoas também denunciem. As denúncias podem ser feitas de forma anônima. Todas são averiguadas por meio do Disque 100, que é o Disque Denúncia, com sede em Brasília. Elas são encaminhadas para nós, todas elas. A gente tem prazo para responder. Então, todas são averiguadas. Quem não tiver, ou a própria vítima, ou, de repente, seus familiares, que não se sinta vontade de procurar a delegacia, pode fazer a denúncia anônima por meio do Disque 100. Pode ligar também para a Polícia Civil por meio do 197. Todas as denúncias que chegam até a Delegacia da Mulher, eu posso garantir, são averiguadas. Só para finalizar, infelizmente, o nosso tempo é curto, mas fica o convite para um retorno, para a gente ampliar ainda mais sobre esse assunto. Gostaria que a senhora mandasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo, essas mulheres que, de repente, estão nessa situação, mas que tomem uma atitude. Então, a todas as mulheres, principalmente amanhã no Dia Internacional da Mulher, eu desejo que elas tomem as rédeas da sua vida, né? Que elas possam reagir diante de uma violência, procurar os seus direitos. Hoje a gente sabe que está bastante difundido, todo mundo tem ciência, então nos procure, se não tem disposição ou se não tem coragem de procurar a delegacia, procure ajuda de um familiar, que ele te acompanhe até a delegacia, reaja diante disso, né? Não permita que a sua vida seja conduzida de uma maneira que você não deseja. Muito obrigada pela sua participação, boa sorte, conte com a gente. Obrigada, obrigada a todos. Essa foi a doutora Emanuele Baje, claro que, como eu falei, o assunto é muito amplo e nós vamos voltar a falar desse assunto, mas que sirva de alerta para você que esteja nos assistindo nesta terça-feira. Continue na programação, vem aí, Deliviana e o Diário da Informação. Uma ótima tarde a você. Tchau.